Por que a Assembleia Legislativa resolveu aderir à Câmara Técnica? Porque nós temos que expandir esse conceito do trabalho digno para além da relação trabalhista empregado-empregador. Nós queremos trazer para esse debate toda a sociedade. E aí tem que entrar o setor público e o setor privado. O poder legislativo está dando o primeiro passo, mas queremos fazer o modelo para que os outros poderes também façam parte dessa Câmara Técnica. Queremos o poder judiciário, o poder executivo, o poder legislativo, as associações empresariais, nas suas mais diversas matrizes, como também os sindicatos. O trabalho digno é um novo conceito. Como bem disse aqui o representante da OAB, já não é só a questão legal, é a questão de consciência social. E esse aspecto é um aspecto que tem que ser massificado dentro da sociedade. Por esse motivo, ao ser procurado pela Rosa, com demais integrantes, com essa proposta, que é tão bem constituída através de todo o trabalho feito pela Brucler Ponte, nós prontamente aceitamos ser parte dessa discussão. E é importante que esse trabalho, que estava sendo um trabalho praticamente de um setor, seja um trabalho da sociedade. Então, a Assembleia entra nesse novo processo de discussão. A Câmara Técnica, na realidade, é um marco divisor. A partir daqui, nós vamos atrás de mais aliados, atrás de mais pessoas, de mais entidades, para que a gente possa, cada vez mais, massificar, dentro da sociedade piauiense brasileira, o real conceito do trabalho digno. E nós colocamos todo o nosso corpo técnico aqui da Assembleia, à disposição da Câmara Técnica, para que a gente possa conseguir o nosso objetivo, levar esse conceito a cada canto desse Estado e expandir isso a nível de Brasil.